Mas quando você... Você ficou uma semana só, né? Quando você entrou lá, você meio que quis organizar a casa, não foi? Nossa, que pesquisa boa você fez. Eu quis realmente, porque é uma porqueira a reality show. Sabe? As pessoas entram lá e aquele banheiro sujo, aquela louça suja... É sujo mesmo, na verdade? É sujo e não vem ninguém limpar, né? Nossa. É o pessoal. É um produto que todo mundo usa o mesmo. É um banheiro... Nossa, é fofo. Eu não sei se agora tá assim, mas um banheiro pra 14 pessoas e a louça suja. Eu falei, meu, vamos organizar as funções de cada um. Aí já começaram a me achar chata, mas viver na sujeira não dá, gente. Não dá. E olha que minha mãe me acha bagunceira, mas assim, lá eu era organizada. É complicado. Passou fome lá? Passei, passei. Só tinha arroz e ceijão goiabá, da vontade. Ah, credo. E aí o resto era tudo prova da comida, né? Pra conseguir um ovo, né? Não sei se vocês acompanham. É uma treta conseguir um ovo em reality show. Então, só fica lá no carboidrato, né? Engordando. Mas hoje em dia você tem acompanhado o reality show que mudou a dinâmica do reality show. Mudou, é verdade. Hoje a galera já entra com tudo traçado, a meta dela, com post pra fazer durante semana. É. Eu acho assim, né? Na época que eu entrei, era muito... O que vencia era... O pessoal olhava, ah, é quem precisa. Não é o melhor jogador. Hoje em dia, né, quem vence, talvez, pode ser uma pessoa polêmica, pode ser até um vilão. É muito... E fora esse negócio também, né? A pessoa já entra com tudo planejado. Eu, quando entrei, eu nunca tinha assistido um reality show. Eu não sabia de nada, assim, zero. Eu só fiz a inscrição e meio deixei, assim. Foi na sorte, né? Fui, eu não peguei nem roupa pra levar. Nossa. Porque eles falavam, ah, você não pode falar pra ninguém. E eu nem sabia se eu ia entrar mesmo. Então, eu fiquei até com medo de pegar roupa e vazar e eu não entrar. O seu foi inscrição mesmo? Foi inscrição. Entrou no sitezinho? No site, tudo bonitinho. Fiz o DVD na época, minha mãe filmou. E coloquei no correio. Foi super honesto, assim. Nossa, hoje em dia eu tentei me inscrever e não consegui. Eu não consegui também. Eu tentei me inscrever esse ano que eu falei, ah, se eu for, né, vai que... É bom, né? Dá um upgrade, assim, nos cachês, né? O pessoal tá saindo com cachês absurdos. O Juliette, o Gil, né? Na minha época, eu tinha preconceito. Saía em 2008, ai, ex-Big Brother, todo mundo torcia o nariz. Agora tá na moda. É, agora é hype, né? É, nossa, na minha época era muito, tipo, preconceito, era brega, não sei o quê. Eu fico feliz, né, que as coisas mudaram. Sim. É.